Uma excelente tarde pra você, SBT, e você está no ar. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Hoje a gente vai falar de fim de relacionamento. Gente, até mesmo os relacionamentos ruins podem deixar um certo buraco emocional, né? Talvez o ser humano tenha sido feito para viver com outras pessoas mesmo sofrendo. Será? Preferem arrastar um relacionamento que às vezes não é saudável por uma vida toda. Mas às vezes o sofrimento pode ser intenso e ele pode acontecer quando não se espera o rompimento dessa relação. Algumas vezes o fim do relacionamento acontece de surpresa, sem sinais de insatisfação por parte da outra pessoa. Ou porque essa pessoa não consegue tomar a decisão ou então não tem habilidade pra ir colocando as insatisfações. E aí, o que a gente tem que fazer? Como é que aceita esse fim da relação? Como aceitar esse fim? Isso pode acontecer num namoro, pode acontecer durante um noivado, num casamento recente, ou até num casamento de muitos anos. E infelizmente pode acabar até num crime passional, como a gente vê aí nos telejornais, não é verdade? Então, como reorganizar os sentimentos, ó, limpar toda essa poeira e dar a volta por cima. É isso que a gente vai falar no SBT e você de hoje. Bom programa pra gente! Quem nunca, né gente? Quem nunca sofreu por amor, né? Na adolescência a gente sofre muito por amor, né? Quando termina o namoro, ai, sofre, coloca a música da Adele, vai chorar no quarto, se tranca, porque é o amor da minha vida. Ele terminou o namoro comigo. Quem nunca sofreu por amor? E às vezes, até no casamento, né? Tem gente que aí tem 20, 30 anos de casado e se separa repentinamente. Então é isso que a gente vai conversar sobre hoje. Quando o relacionamento termina, o que a gente tem que fazer, né? Mas antes, eu quero falar do Saúde Cap. Olha, a semana tá aí, hoje já é quinta-feira, mas ainda dá tempo de você comprar o seu certificado e concorrer a todos os prêmios que eu vou te falar. Então, presta atenção, você que é de São José do Rio Preto e região, você não pode ficar de fora. O primeiro prêmio, 6 mil reais. O segundo prêmio, um Fiat Mobi. O terceiro prêmio, outro Fiat Mobi. No quarto prêmio, o novo Civic Sedan Sport ficou show e ainda mais 10 mil reais. E tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais cada pra você. E pra concorrer, basta comprar esse certificado de contribuição que custa somente 10 reais. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 19, às 10 horas. E você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Então, corre lá e compra agora o seu certificado por apenas 10 reais. E boa sorte pra você, juntinho com o Saúde Cap. Aproveite e vai lá comprar, tá? Bom, vamos começar o programa de hoje? Eu já estou aqui com o meu amigo, o doutor Lázaro Ávila. Ele é psicanalista e vai conversar com a gente sobre o relacionamento. Tudo bom, doutor? Como vai, Mirna? Boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. É um prazer. Você viu que eu falei no comecinho aí, que às vezes tem pessoas que são casadas, elas arrastam relacionamentos que não são legais, não são saudáveis por uma vida toda. Tem gente que fica pingando de relacionamento em relacionamento uma vida toda. Casa termina, namora termina, casa de novo, casa 10 vezes. Fábio Júnior tá aí pra falar pra gente, né? Como é que é o casamento. Eu queria ele sentado aqui pra contar pra gente como é que é isso, né? E tem gente que sofre muito no final do relacionamento. Exato. E existem até os crimes passionais, né? Absurdos, absurdos, inaceitáveis, que a gente vê a todo momento, infelizmente, né doutor? Esse é o assunto de hoje. Vamos lá. Final de relacionamento. Como que a gente faz pra aceitar? A gente deve aceitar? A gente deve aceitar o sofrimento? O que é que você tem pra falar aí pra gente abrir o programa? Vamos lá. Como toda situação humana, a Mira tem mil detalhes, né? São situações complexas. Então, não dá pra fazer fórmula, né? Cada pessoa tem uma situação. Cada casal vive um desenvolvimento próprio. Um drama ou uma alegria, né? Então, veja. Vamos falar assim. Vamos construir um pouco as ideias, né? Vamos pensar assim. Como que se aceita fim? Primeiro, precisa reconhecer fim do quê? Certo? Às vezes a gente tá terminando o relacionamento todo e, na verdade, a gente gostaria que terminasse um aspecto do relacionamento. Por exemplo, um dos dois é muito agressivo. Certo. É bom logo colocar o tema da agressividade porque, você falou, né? Vamos falar também quando a coisa é muito grave, né? Então, digamos, um é muito agressivo. O outro gostaria que aquilo terminasse. E não o relacionamento. E não o relacionamento completo. Importante. Certo? Certo. Então, é um aspecto da personalidade do outro que vai ficando insuportável. Quanto antes for reconhecido isso, melhor. E quanto antes isso for colocado na mesa, certo? Quanto antes os dois conseguirem falar, olha, isso pode acabar a nossa relação. Então, é o eu te amo, eu continuo te amando, mas a sua agressividade me incomoda. Exato. Esse aspecto da nossa vida em comum, certo? Tem que ser trabalhado ou ele vai destruir o relacionamento. Certo. Não é? Então, quanto antes o casal puder ir reconhecendo, entende? Casamento, o mesmo namoro, ele não é uma coisa que está pronta. Certo? Ele tem que ser desenvolvido e cultivado que nem um jardim. Certo? Às vezes você acha um jardim lindo, mas se você deixar ele sem nenhum cuidado, daqui a pouco está cheio de mato. Não é? Qualquer relacionamento é assim. Mesmo aqueles que começam perfeitos. Tá? Ele vai acrescentando problemas. Certo? Entende? A gente, quando se namora, a gente acha que tudo é fantástico. Não é? Porque é da paixão amorosa. Exatamente isso. O encantamento e a sensação de que o outro corresponde a tudo que a gente espera. Não é? Sim. Aí, de repente, vem, por exemplo, uma agressividade. Na primeira vez, é fácil passar por cima. Se está apaixonado. Uhum. Da segunda vez, aquilo incomoda. Na terceira vez, fica uma decisão. Daqui pra frente, se aceitar, aquilo vai entrar como parte do relacionamento. Então, é importante que se é algo que a pessoa realmente não gosta, no parceiro, já entre na conversa. Entende? O que a gente faz com isso? Entende? A melhor coisa que a gente pode fazer, Mira, assim, em relacionamento humano, né? É você ter parceria. Compreende? Então, digamos, o homem é agressivo. A namorada se magoa com isso, certo? Aí, os dois têm que começar a falar, olha, a tua agressividade e a mágoa que causa, são os dois problemas que nós temos. Se isso crescer, isso vai crescer, certo? E se ambos crescerem, ou essa moça se torna cada vez mais submissa, sem que isso controle, ou que isso diminua a agressividade do outro, certo? Ou ela também se torna agressiva. Uma defesa. É, claro. Inevitável. Sim. Aí, há uma espécie de, claro, há uma espécie de alimentação, certo, energética, em que eles terminam por se destruir. E não é saudável de maneira nenhuma. Então, certos fins de relacionamento, veja, salvam as pessoas. Entende? É, isso que a gente vai falar, exatamente. Quando já, entende, começou a caminhar para, eu te odeio, eu te odeio, eu estou junto com você, mas eu te odeio, né? Os dois têm que dizer assim, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Quanto antes se perceber que caminhou nessa direção, certo? E quanto antes se reconhecer, eu odeio o quê? O que é que eu odeio? Certo? Então, digamos, eu odeio que você não dê atenção a mim. Dá para você dar atenção para mim? Dá para corrigir? Dá para a gente interromper o circuito do ódio? Certo. Certo? Quanto antes isso for feito, melhor. Fim. Deixa eu falar uma coisa legal, assim, da gente salientar. Primeiro que alguns fins protegem. Segunda coisa que é super importante, assim, o final, veja, tem que ser sempre amoroso. O pior final que existe é com ódio. Entende? Não é necessário. E é possível terminar amorosamente. É possível dizer assim, eu gostei de você, me dei bem com você, me apaixonei por você, você se apaixonou por mim, a relação teve lindos momentos, depois ela começou a construir coisas negativas, foi caminhando para ódio. Certo? Então, vamos interromper. Perfeito. Certo? Agora, vamos interromper de uma maneira tal que não seja o ódio a nos separar. Porque, veja, o ódio não permite que se separe. Entende? O ódio é tão forte quanto o amor. Aham. Certo? Uma relação que termina com ódio, ela, na verdade, prossegue. Sim. Entende? A pessoa fica guardando aquela figura de ódio. Então, veja, terminar com amor é você terminar da seguinte maneira, você dizer assim, olha, eu quero que você seja feliz. E eu também quero ser feliz. Vamos fazer com que a nossa história, certo, termine de uma maneira tal que eu torça para você ser feliz. Em vez de eu torcer para você se arrebentar. Bom, então a lição número um já está aqui. O fim existe, mas esse fim tem que ser amoroso. Então, está aí, ó. Regra número um, já pode anotar. Se o fim chegou, ele tem que ser amoroso. Então, já começamos muito bem o programa de hoje. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para falar sobre outros tipos de fins. Que, às vezes, não são amorosos, mas a gente tem um jeitinho de consertar tudo. Então, daqui a pouco a gente volta. Já sei namorar, já sei beijar de imba agora. E hoje o SBT e você está falando sobre o fim do relacionamento. A gente sempre tenta resgatar, né, quando vê que ainda existe algo bom dentro dele. Mas, se chegou o fim, a gente também tem que sobreviver, não é verdade? Sobreviver da melhor maneira. Mas, antes, quero dar um recado para você, menina que quer se calçar muito bem. Parada obrigatória na Mares Calçados. Olha, você tem que correr para uma das lojas, porque está rolando a mega liquidação anual em todas as seis lojas. Tem até 70% de desconto para troca de coleção. Olha, produtos com R$19,99, R$29,99 e saltos a partir de R$49,99. Olha que preço ótimo. É tanto desconto que você não vai nem acreditar. Somente quem fabrica pode vender a preço baixinho, baixinho desse jeito. A Mares tem sempre uma loja pertinho de você. Em Birigui, fica na Avenida Henrique Fernandes, número 20. Em Fernandópolis, na Rua Brasil, número 2002. Já em Catanduva, também na Rua Brasil, número 648. Se você mora em Jales, tem Mares aí pertinho de você. Fica na Rua 10, número 2449. Em Votuporanga, é bem no centro da cidade, na Rua Amazonas, número 3198. Aqui em São José do Rio Preto, fica no Calçadão, na General Glicério, 3084. Ah, e não deixa também de curtir a fanpage no Facebook para conhecer a coleção toda com preços especiais. É a mega liquidação anual, parada obrigatória na Mares Calçados, descontos de até 70% para você. É um super desconto, mais da metade do preço, né? Então tem que aproveitar, procure a loja mais pertinho aí da sua casa, combinado? E gente, no filme SOS Mulheres ao Mar, a Adriana é abandonada por Eduardo, seu marido, né? Aí ela ficou desiludida com a separação, ela chorou e ela resolve reconquistar o ex-marido, embarcando no mesmo cruzeiro onde ele está com a nova namorada. O filme é o maior barato e a gente separou um pedacinho onde ela se descabela toda. Vamos ver. Eu pensei que essa vida, ela é o Eni! Entendi. Arrancar a mídala dele, né? Não! Passar a vida do lado dele, entendeu? Entendi, entendi. Então, por isso que eu trouxe esse livro aqui para a senhora, porque assim, é um livro de alta ajuda, entendeu? Que está ajudando muitas pessoas. Aí ajuda o Adriana, a Luciana, a Gretchen, que foi minha filha. Ah, que bom que minha presença te alegra. Ô, amor. Água com açouga. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você sabe! Meu Deus! Eu sei! Tenho, não sei. Tenho, não sei. Ah, eu disse que eu queria estar com a minha filha. Fica calma. Agora eu não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Não consigo. Louca! Você está louca. Você está histérica. Sai, sai! Pai! Desculpa. Não. Vem cá, doeu mais em mim do que você. Não, não, não. Olha só, irmã, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. E eu consegui três semanas de férias para ficar grudadinha em você. Qual é a boa? Eu não quero! A ruim é essa aqui, ó. Beatriz Weber e o arquiteto Eduardo Amaral Filho trocam carinhos em noite de prêmios. Ah! O casal em marca dia 7 e o cruzeiro para a Itália! Não sei por que você se foi. Tantas saudades eu senti. E de tristeza vou vivendo. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão. Quem me aborda parte? A nossa queridinha das novelas de Atriz Weber embarca hoje com o premiado arquiteto Eduardo Amaral Filho E o desenho paritário E Karina Martins Ai gente É a fossa É a fossa, a verdadeira fossa Que todo mundo fala, né doutor E como dói Como dói lá dentro da alma A gente sim Acaba no brigadeiro, no sorvete Ela cheirando a roupa dele Ai, tudo fica doído Sensível, né Ai, agora me fala Doutora, esse é o momento Delicado, perigoso, onde dá vontade De ligar toda hora, de mandar WhatsApp toda hora, de ficar Correndo atrás Ela vendo ele com outra Já ali na revista Ficou claro, e é bem assim Principalmente nós mulheres que somos mais Emotivas, né, e sentimos Mais, os caras eles são mais Mais orgulhosos, mais Durões É, durões Às vezes até sentem, mas não demonstram tanto Até onde ir atrás, doutor? Até onde ligar? Até onde pedir pra voltar? Até onde pedir pra conversar? Pra discutir o relacionamento? Pra saber se vale a pena? É um momento muito frágil, né? Onde talvez nenhum dos dois querem Dar o braço a torcer Sim, sim, sim E aí? É verdade Tem muita gente nessa situação, talvez Tem, tem Vamos começar de dentro da fossa Vamos, vamos, já Era a imagem Vamos tirar a pessoa de dentro do pijama Já a imagem, né? Veja, a expressão é perfeita, né? Eu adoro a gíria Porque a gíria, em geral Concretiza pra gente Quais são as vivências, né? Quais são os sentimentos Veja, a fossa é um buraco Profundo E é onde, em geral, cai lixo Coisa suja Então, veja, tá na fossa É terrível porque É um lugar de solidão Certo? Solidão, você tá lá no fundo Sozinho Sozinho Escuro Escuro E cheio de coisa suja Entendeu? Sentimentos sujos Emoções negativas Então, assim Primeira coisa que, de fato É um momento tão doloroso Pra quem fica Que ela precisa ser ajudada Então, veja A amiga chega Nem é bem recebida Nem dá um tapão na cara dela Qualquer atitude parece ruim Porque a pessoa, às vezes, até quer Afundar mais na fossa Entende? Ela afasta os amigos Certo? Como se ela quisesse ir até o fundo E, às vezes, precisa ir Por quê? Porque a fossa é uma experiência Da pessoa rever Rever a história Então, todo fim é difícil Claro que é difícil Às vezes, mesmo o fim Que a própria pessoa Quis Ela mesma Quis Às vezes Causa nela um sentimento Que nem ela esperava Porque, veja Vai mudar a vida Sim Certo? Vai mudar teu caminho Uma pessoa que existia Não existe mais ali na sua vida Isso Teu cotidiano Vai mudar Teus sonhos Tudo vai mudar Então, causa mesmo Sentimentos Muito intensos Agora É um momento em que, assim Sempre deveria ser seguido Por uma boa reflexão Não só do que se está perdendo Mas de todo relacionamento Não é? Que, veja O bom relacionamento Qual que é? O bom relacionamento É aquele que te promove Certo É aquele que te faz Viver bem Ser feliz Trabalhar melhor Cuidar bem de seus filhos Entende? Crescer Amor existe Para promover a gente Se o amor Basicamente Está te fazendo sofrer Tem algo errado Tem algo errado Ali Ele não é para isso Entende? Ninguém busca amor Para Aquilo causar dor Entende? A dor tem que ser Algo que aconteça Mas não que seja Constante E nem Que seja essencial O relacionamento Certo Vou fazer uma comparação Simples Por que que eu como Eu não como Para passar mal Sim Eu como para ter saúde Sim Eu como para me sentir bem E para ter prazer Certo? Certo Entende? Por que que eu saio Por que que eu trabalho São coisas que eu faço Para me fazer bem Por que que o amor Por que que o amor Seria diferente Compreende? É contraditório Sim Eu procuro amor Eu procuro amor Eu procuro amor Eu procuro amor Claro Eu procuro um bom alimento Então veja Está me fazendo mal Termina Certo? E me faz mais mal ainda Porque assim Eu estou perdendo outro Mas a revisão Deveria ser assim Está terminando uma coisa boa Ou uma coisa que foi ficando ruim Certo? Certo Se foi ficando ruim Talvez pudesse ser corrigida Ou talvez não Certo? Tem amores infelizes Exatamente Tem amores infelizes E tem gente que fica Levando isso para sempre E aí Que horas que a pessoa Deve saber Doutor? Não sei se existe isso Porque é aquilo Cada casamento Cada casamento Cada relacionamento Cada relacionamento Exato Mas fica aquela dúvida Qual dos dois Deve tomar a atitude De telefonar De mandar mensagem De resolver Os dois Sempre Os dois Entende? O fim do relacionamento É que houve uma separação De caminhos Certo? Que não se percebeu E chegou um momento Que ficou Óbvio Que tinha se separado Entende? A gente chama de separação Não à toa Porque separou Ideias Sentimentos Separou intenções Não é? Certo? Então Isso deveria ter sido percebido Não foi Nem um sentimento Terrível Que muitas vezes Joga a pessoa na vossa Aí de dentro da fossa Ela tem que rever O que? O que eu fiz? O que o outro fez? O que ali era muito bom E vale a pena eu resgatar? Certo? Entendi E se nessa revisão Aparecer que havia principalmente Dor, sofrimento Dor, sofrimento E há muito tempo Não tinha gratificação Alegria Crescimento Ainda bem que acabou Ainda bem que acabou Exatamente Pode ser pior Muita gente comentando aqui Olha, doutor, que bacana Boa tarde, Mira Sou a Sueli de Aracatuba Manda um abraço pra mim Um abraço pra você, Su Sabe, o relacionamento É muito complicado Mexer com o ser humano Não é fácil Imagina só vivendo Na mesma casa Nada é pra sempre E eu gosto de ser sozinha E já estou há bastante tempo Opção de vida A Sueli Prefere ser sozinha Só isso, Sueli Mira, meu nome é Natália E hoje parece que o tema Foi feito pra mim Pois o meu noivo Terminou o relacionamento Comigo há dois dias Olha só, Natália Dois dias Terminou o noivado Tenta ficar bem Noivado é complicado, né, doutor? Porque é um estágio Que já está se preparando Prometido pro casamento, né? Prometi uma Pois é, Natália Noivado Mas às vezes, não sei Eu vendo assim Melhor do que você ter casado E terminado o casamento Concorda comigo, doutor? Eu acho que muita gente Está falando isso pra você, né, Natália? Mas melhor do que Eu acho que ele tomou A posição certa Eu acho que ele foi Muito digno com você De terminar agora Do que casar E depois terminar, não? Mais fácil agora É dor Mas talvez uma dor menor Do que depois O namorado da minha prima Mira não aceitou a separação Chegou a matá-la E depois se suicidou Birigui A gente vai chegar lá Mas esse tema É muito pesado mesmo Infelizmente existem Os crimes passionais, né, doutor? É Chega lá Mira, tenho uma dúvida Meu namorado é muito agressivo Nas palavras Quando algo foge Do seu controle Ele é muito orgulhoso E muito difícil Nunca admite estar errado O que eu posso fazer? Eu quando tento conversar com ele Sobre qualquer assunto Ele não me ouve Espero que o doutor Possa me dar uma opinião Ela não deu aqui Não colocou o nome dela Mas muito agressivo Nas palavras Sim Não é claro A situação Vamos responder? Vamos Fique à vontade Então Todas elas são importantes Mas vamos começar pela última Ele ser muito agressivo É algo que te fere Certo? É preciso ver se ele não consegue controlar E qual é a fonte da agressividade dele Em geral, assim Uma coisa bem comum Que todos os casais devem prestar bastante atenção Assim Nós casamos com alguém diferente de nós Certo? A gente não casa com o espelho A gente não casa com o idêntico a nós Nós causamos com alguém Com quem nós vamos sempre ter que nos ajustar Nos interagir Negociar Entende? É muitíssimo importante Que no relacionamento Haja uma busca de convergência Mas não é uma busca de fusão A maioria dos casais Que vivem coisas terríveis É porque eles tentam se fundir excessivamente A tal ponto de uma total semelhança Compreende? Eu vou no restaurante com a minha mulher E digo assim Tem que ser aquele restaurante Para comer aquele prato Entende? Assim Não estou com vontade daquele prato Entende? Nossa, mas como não? Se isso me ofender Se isso me agredir Veja Não é ela que está errada Não é ela que está errada Entende? Como que eu vou determinar o gosto da outra pessoa É demais O ritmo da outra pessoa Entende? A beleza do amor Veja É justamente a tolerância E a capacidade de construir juntos Um 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 paraíso em comum Certo? Mas esse paraíso não está pronto E esse paraíso não é Um concordar com o outro 100% Eles terem diálogo Eles terem comunicação E eles terem bastante tolerância Então agressividade Veja Agressividade em si mesma Ela não é sempre negativa Certo? Um certo montante de agressividade A gente precisa até para sair na rua Para fazer a conquista amorosa Certo? Para nos afirmarmos na vida Tudo bem Agora agressividade com o outro Quase sempre é ruim Certo? Porque assim Eu quero que você seja o que eu quero Ofende? Entende? É uma dominação Sim É uma dominação Sim É muitíssimo importante Que ambos entendam Não é? Que um amor por dominação Nunca vai ser um amor completo Entende? O escravo nunca vai amar o senhor Na primeira chance o escravo foge Sim Ou morre Ou morre Mas veja O escravo Ele Se ele for libertado Ele pode querer trabalhar com o senhor Se ele continuar escravo Ele vai querer que o senhor Se dê mal Certo? Entende? Então assim Se o namorado é muito agressivo com você Procura ver Claramente Assim Se é uma agressividade boa No sentido assim Aquela agressividade que olha Vamos fazer dar certo Certo Vamos lutar pra construir o bom pra nós Essa tudo bem Sim Certo? Sim Agora Aquela agressividade que diz assim Você tem que querer as mesmas coisas que eu quero Sim Você não tem direito de ter vida própria Aham Essa agressividade vai ser negativa Negativa Pra ambos Certo Pra ambos Então veja Como ajudar alguém Nesse estágio Pode ser difícil Se a pessoa há muitos anos Cultivou aquela agressividade Certo? Então pode ser que você não tenha tempo De reverter esse processo Daí os crimes passionais Que daqui a pouco a gente vai falar Mas quase sempre Não é tão grave assim Não é tão violento assim Crime passional acontece Mas é raro Graças a Deus Graças a Deus Então normalmente É uma agressividade mais controlável Essa a gente tem a obrigação De ajudar A ir pro caminho do bem Certo? Doutora eu vou ter que chamar o break agora Então vamos só segurar Isso vamos No próximo bloco a gente continua falando como então a gente pode segurar a agressividade da pessoa Segura um pouquinho a gente já volta já já Voltamos e olha E olha falando hoje sobre o final do relacionamento E respondendo aqui a pergunta de uma telespectadora Que disse que o namorado dela é agressivo Nas palavras não consegue conversar E o doutor estava respondendo aqui Ele vai finalizar agora Concluir o pensamento dele Então quer dizer que dá pra gente conseguir ajudar essa pessoa a controlar a agressividade Nas palavras Dá É bom pra ela É bom pra gente Que veja A agressividade ela vai crescendo Ela vai se acumulando E ela Entende? Se ela não achar um limite A pessoa vai sofrer com a própria agressividade Porque é sempre um estado do exarcebado Certo É um leite que derramou Certo? Não serve mais Não é normal Não serve mais Então veja Os dois tem que dizer assim Tamo indo mal Tamo indo mal Você com agressividade E eu de não saber o que fazer com a tua agressividade Vão começar de novo Certo? Isso é uma prática excelente Assim Começou a ir mal Conversa Sexo Interação Passeio Começou a ir mal Certo? O casal tem que sempre dizer assim Olha Vamos Vamos olhar O que está acontecendo E vamos tentar de outro jeito Certo? Quanto antes melhor E agressividade é exatamente isso Né? Você está com raiva do que? Ok Você está brigando comigo Por que? Certo? Então O por que já dá chance Da pessoa explicar Aí a agressividade começa a subir de novo Entendeu? A temperatura vai subir de novo Assim Espera um pouquinho Eu queria voltar Lá no começo O que que te deu raiva? Entende? Tem Se o casal For percebendo O que que é que desencadeia a agressividade E se lidar com ela só como diferença Eu quero isso, você quer aquilo Os dois podem chegar de novo àquela convergência que eu dizia Ok Eu penso isso, você pensa aquilo Vamos tentar convergir Agora Se ficar aquela diferença do tipo Eu quero e você quer o contrário E eu vou ver quem Quem ganha Esmaga quem Certo? Não vai pro caminho Vai pro vinagre, né? Entendi Isso faz mal pra ambos Então assim Agressividade Não Quase sempre não Certo? Entende? Que os dois acostumem a dizer assim Nós queremos ser felizes? Queremos Agressividade nos ajuda a ser felizes De jeito Muito bom, né gente? Para com isso, né? Isso aí E olha Sempre é bom a gente ver exemplos que deram certo, né? Então se você tá em casa mandando WhatsApp Que tá fervendo de WhatsApp aqui, né? Se a gente conseguir responder todos, né? Doutor A gente vai ter umas 5 horas de programa aqui Não tem jeito, né? Porque cada caso é um caso E deve ser tratado com carinho e respeito Mas é gostoso quando a gente vê pessoas que conseguiram aceitar o fim E não só aceitar, dar a volta por cima, né? E se reconhecer como uma nova pessoa A Joelma, que você vai conhecer agora Terminou o relacionamento E pra ela não foi o fim Como eu disse agora Foi o recomeço de uma nova vida E de um novo amor também Veja só que linda história Quem vê a Joelma feliz e de bem com a vida Nem imagina que terminou um casamento que durou 10 anos Não é uma decisão fácil Mas ela foi necessária E eu acho que foi o melhor caminho Hoje eu tenho certeza que foi o melhor caminho Você percebe que naquele momento o respeito já não existia mais? Não, não existia A admiração, o cuidado, o carinho Tudo foi se perdendo Até chegar ao ponto que chegou Eu não tinha autoestima Eu com a dificuldade que passava Eu não me arrumava Eu não arrumava cabelo Não fazia unha Daí eu ficava só ali dentro de casa Cuidando da casa, cuidando da criança E eu posso dizer pra você que eu me esqueci Da Joelma E com tudo isso Com a situação do divórcio Com a situação do fim do relacionamento Eu me redescobri Como profissional Como mulher Como mãe Eu acho que foi muito bom A sua autoestima acabou naquele momento Ele acabava com você Ele falava alguma coisa que te deixava sentir Poxa vida, eu nunca mais vou conseguir nada na vida Eu acho que também essa parte é muito mais também a gente Porque se você fala pra você mesmo que você é aquilo Que você normalmente escuta com o passar dos anos Você vai ser aquilo Mas o que naquele momento parecia ser o fim Foi somente o recomeço Ao invés de ficar chorando A Joelma foi fazer cursos Adquirir conhecimento E sim, ela deu a volta por cima Eu tinha que me mover O meu pai aposentado Eu dentro da casa do meu pai Eu precisava buscar algo E aí eu optei por essa nova profissão E se eu soubesse Eu teria buscado muito antes Mas foi realmente o que me alavancou Foi essa situação que eu passei Essa semana agora, dia 17 Vai completar três meses Que eu me casei de novo Estou muito feliz Meu esposo me ajuda muito É meu companheiro É o meu amigo É quem tem hoje a minha base Que tem me ajudado Tem me inspirado Tem me dado a mão Se você pudesse deixar um recado Para quem talvez está passando Por uma situação Como é que você passou Processo de separação Não sabe se separa Não sabe se vai conseguir Dar conta depois Talvez sozinha Com o filho O que você diria para essas pessoas? Eu diria que não é o fim É o começo Porque nessa situação Você vai se descobrir Como pessoa Como profissional Como mulher Ou como homem Qualquer que seja o lado Tudo é um tempo determinado Na vida da gente Eu acredito que nada É para sempre E a gente tem que buscar A melhora Levantar a cabeça Acreditar que é o melhor Que tem um Deus Que proporciona O melhor para a gente Confiar E seguir em frente Porque nada é melhor Que um dia após o outro Parabéns Joelma Obrigada E você Que ouviu a Joelma Talvez esteja passando Pela mesma situação Ela deu o recado Você pode se livrar dessa Tá vendo só E ainda dar a volta por cima Tchau Isso aí Joelma Obrigada Um beijo grande para você E parabéns E doutora É bem isso que a Joelma falou Ela se reinventou E se ela não tivesse aceitado o fim Ela não estaria vivendo Tudo que ela vive agora Uma nova profissão Um novo marido Uma nova vida Realmente Tem muita gente em casa Sem coragem De terminar o relacionamento Muitos maridos E muitas mulheres E as vezes É o que eu disse aqui Eu sou a favor De resgatar sempre o casamento Quando se tem amor Quando se tem esperança Né Eu não estou aqui dizendo Para ninguém se separar Pelo contrário Eu estou aqui dizendo Para resgatar a família Sempre 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 Quando se tem felicidade Existe um fio de cabelo ali De felicidade Dentro do seu relacionamento Você tem que resgatar Agora não tem nada Eu sou a favor De se separar E ser feliz Então quer dizer Como tomar essa coragem Doutor Para terminar um relacionamento As vezes de anos E anos E anos Para se ter essa nova oportunidade De vida Né De não subestimar O dia seguinte Da sua vida Ótimo Isso aí Isso vai nos permitir Também finalizar Quer ver Que coisa bonita Se a gente colocar Se a gente colocar Num extremo O caso da Joela Certo No outro extremo Crime passional Nós temos um modelo De fim bom E de fim ruim Certo Certo Um relacionamento amoroso Que caminha Para construir A vida Da pessoa Teve um fim bom Certo Positivo E pode ser bom Para ambos Certo Os dois podem reconstruir Os dois Entendem um fim Eu dizia no início do programa Fim amoroso Sim Certo Então o casal Começa em mal Certo Eu sugeriria que eles Amorosamente Discutissem Certo Um e outro Um e outro O que 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 te faria feliz Por que que você está infeliz E eu Certo Os dois Discutindo As diferenças Né As necessidades As frustrações Não é Até o ponto De dizerem Olha De fato Não é Nós podemos dialogar Sobre o nosso relacionamento E chegar à conclusão De que seremos mais felizes Separados Distante Sim Certo E aí pode ser Plenamente feliz Entende E pode lembrar do ex Amorosamente Entende Aquela boa lembrança Aquela boa fotografia Que você guarda Legal Entende O extremo oposto Certo O casal Aparentemente Se ama Profundamente Mas Não é um amor bom É um amor patológico Da parte de um Ou de ambos Tá Aquele amor Assim Que engolfa o outro Entende Que pega o outro Como se o outro fosse Entendeu Como se o outro fosse Propriedade Como se o outro fosse Parte do corpo Tá Então Alguns crimes passionais Chamam a atenção Por isso A pessoa jura Que ela está matando Por amor Ou seja Isso não é amor Absolutamente Isso é doença Doutor Por que que acontece Um crime passional É doença Claro que é doença Porque veja A vida Certo Ela é exatamente O oposto De eu levar o outro A morrer Certo Então se eu amo o outro Eu quero que o outro viva Claro Certo Normalmente Esses crimes passionais O que que é A pessoa tem Um pavor De perder o outro Ciúmes Traição Ele colocou Toda a sua vida Dentro do outro Então no certo sentido Ele já morreu Certo Entende Ele está matando o outro Mas na verdade Ele se sente já morto Sim Compreende Então Ele mata o outro Na tentativa Até Isso é relato real De pessoas Como se A morte de ambos Fossem Uni-los Sabe Romé e Julieta Romé e Julieta Vão se encontrar Na morte Vamos os matar Para a gente ficar junto Em outro lugar Mas veja Ambos Tem que perceber Tem que perceber Que não A gente só se junta É na vida Que absurdo Não é na morte É na vida Dá até arrepio Até de pensar Então vamos pensar Vamos pensar Como a Joelma Vamos pensar na vida Que é bem melhor Vamos pensar Em bons fins Bons fins E vamos pensar Que assim Amor é para ser bom Amor ruim E é gostoso E é gostoso A gente pensar nisso Você falando agora Vendo a Joelma falando A gente até quis gravar com ela Para mostrar para você Que está em casa Que está sofrendo por amor Que acabou o relacionamento agora Que está realmente nessa Ai mas por que isso aconteceu Para você pensar nisso Pensar que você tem um futuro Pela frente E que você não tem a mínima ideia Do que está por vir E nesse futuro Pode vir coisas maravilhosas Muito melhores Do que você já viveu até agora Você não sabe Quantas e quantas e quantas pessoas Já passaram pelo que a Joelma passou E estão vivendo muito melhores Hoje em dia Com pessoas muito mais agradáveis Com pessoas muito mais sintonizadas Com o que você quer E que te movam Até para você conseguir outro emprego Para você mudar de cidade Para você ir atrás das coisas que você quer Então quer dizer Não fique preso no passado Porque você não sabe O que está esperando para você Ali na frente Não é doutora? Então deixa o fim acontecer Deixa acontecer Porque às vezes esse fim É para o seu bem E você não sabe disso Então não fica lá tentando resgatar Uma coisa Que às vezes essa coisa Não é para o seu bem Vamos para um rápido intervalo A gente volta já já Com mais bate-papo Voltamos e agora o recadinho É esse backup dessa semana Que está demais Você de Presidente Prudente Arasatuba E toda a região Tem que aproveitar O primeiro prêmio Seis mil reais O segundo prêmio Um Fiat Mobi O terceiro prêmio Outro Fiat Mobi Para você E no quarto prêmio O novo Civic Sedan Sport E mais dez mil reais Ainda tem os giros da sorte Com dez prêmios de mil reais cada E para concorrer E para concorrer é fácil Basta você comprar Esse certificado de contribuição Que custa só dez reais Baratinho O sorteio você acompanha ao vivo Aqui no SBT Domingo dia 19 de março Às nove horas da manhã E comprando você ainda contribui Com a Fundação Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente Então faz o seguinte Corre lá Compra agora O seu certificado de contribuição Por dez reais E boa sorte para você Com SPCAP E a sua vida pode mudar Assim ó De uma hora para outra Então corre e aproveite Bom, a gente está falando De fim de relacionamento Tem muito WhatsApp Chegando aqui para a gente Mas tem muita gente Falando do relacionamento Doutor Falando que briga muito Falando que a namorada Tem muitos ciúmes Falando que o namorado Tem muitos ciúmes Não estão falando propriamente Do final do relacionamento Estão querendo a sua opinião Sobre o relacionamento em si O que fazer para ter Uma boa convivência Com o marido Com o namorado E tudo mais Relacionamento a gente sabe Que realmente precisa cuidar Como você disse É uma plantinha É um jardim que está lá Agora quem está em casa Na flossa Sofrendo Terminou E aí? Como a gente faz Para a gente dar um recado final Para reorganizar os sentimentos Dentro do peito Para acalmar Esse momento difícil Talvez uma Adolescente Que esteja sofrendo Uma mulher Que esteja grávida Que eu acho Que é uma situação Até mais delicada Do que todas essas Que pode acontecer Acontece muito Marido Namorado Pica a mula E deixa a mulher grávida E ela está contando Com esse apoio Psicológico Financeiro Que seja E ela se vê sozinha Nesse momento Uma mãe de família Que tem um casamento Duradouro E está com os filhos Em casa E o marido O abandona Ou vice-versa E aí O que a gente pode falar Para essa pessoa Que conta com o apoio Da outra E não tem mais Tá Dois temas importantes Que você pôs aí A gente tem Quatro minutos Mas eu acho que dá Eu vou falar Um pouquinho de ciúme E um pouquinho Então do fim Olha Ciúmes É uma coisa interessante Porque Eles falam que é o tempero Do amor Não pode jogar tempero Demais Vai dançar Certo Então assim Ciúme é Eu sei que no mundo Tem milhões De parceiros possíveis Para mim E para minha mulher Certo Tem bilhões de pessoas No mundo Certo Então assim Ciúmes sempre pode acontecer Então veja O que é uma boa relação É eu conseguir convencer Minha mulher Todo dia Que eu valho a pena E ela me convencer Que ela Ela vale a pena Constantemente Certo Então assim Começou a ter ciúmes Volta o casal A se olhar E dizer assim Vamos tornar a nossa relação Melhor ainda Certo Vamos aprimorar Nossa relação Vamos fazer com que Qualquer outra pessoa Não tenha nenhum espaço Porque A nossa relação Está boa demais Certo Aí Aí legal Bom Mas nem sempre A gente consegue isso Então vamos para o outro lado Começa a ir mal Começa a ir mal Tem muito sofrimento Amor é essa coisa Tão linda E ao mesmo tempo Que causa tanta dor Tanto sofrimento Eu acho que com essas pessoas Que estão sofrendo O antídoto O antídoto Que eu proporia Assim Mais amor Certo Então Convide sua parceira Ou seu parceiro Entendeu A ver O que vocês podem fazer Certo Para encher de novo De boas emoções De bons eventos De bons papos De bom sexo De bom carinho Certo Tempera de novo Certo O relacionamento Que isso Provavelmente melhore tudo Muito bem Então quer dizer É o cuidado A verdade A gente resume tudo nisso É o cuidado É olhar para o outro É isso Cuidar amorosamente É olhar para o outro Porque eu vejo também Que dentro dos relacionamentos Existe muito egoísmo Sim Muito egoísmo As pessoas olham muito para si Ele não olha para mim Ele não me dá carinho Ele não me escuta Ele não faz isso por mim Será que você está fazendo por ele? Se os dois começarem a olhar Um para o outro E fazer para o outro Vai ter uma reciprocidade Muito maior Não é doutor? E aí eu acho que as coisas Podem começar a fluir também Ele é grosso comigo Ah, mas será que ela não faz isso? Não, mas será que ele não faz isso? É uma joga Um fica jogando a culpa para o outro E aí não vai para frente mesmo Não tem jeito, né doutor? Isso mesmo Bom, o que a gente quer É que você seja feliz Sozinho, namorando, noivando, casado Do jeito que você quiser Seguindo a vida Seguindo a vida da melhor maneira O importante é que a sua felicidade Não dependa também do outro E sim dependa de você Que venha de dentro do seu coração E não só de dentro do lado Da pessoa que está do seu lado A pessoa que está do seu lado Ela deve completar a sua felicidade Mas a felicidade tem que partir De dentro de você Da sua cabeça e do seu coração Em primeiro lugar Não é verdade, doutor? Estou certa? Acho que eu vou ser psicaralista, hein? Vou começar a estudar Vou fazer uma faculdade É que eu aprendo muito aqui no SBT e você, viu? Eu recebo pessoas assim Como você Que ensinam muito todos os dias E aí a gente vai aprendendo Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Estou ficando craque Daqui a pouco eu chego lá Muito legal Valeu e até a próxima Até Tá bom? Tchau Gente, fica com Deus Um beijo grande Uma excelente tarde pra você E amanhã, é lógico É sexta-feira E a gente está aqui com toda a animação Meio-dia Eu te espero sentadinha aqui Tá bom? Beijo Tchau